A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Sim, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Sabe, eu vou fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Certo! O que é isso? Interessante escolha. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você vai pagar isso para tudo. Rosa, onde você está? Tua mãe! O que você está? Que criança no meu pai tem? Como você está? Omercentei-lhe-lhe-lhe-lhe! Ele chegou em meu casa! Ele me tentou tirar as mãos para minha mãe! Agora você está me procurando! Como você está! Se descanse, até que você pudesse. Eu vou te encontrar e me derrubo. Então, mostre sua força. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Oh, shit. Ah, ah. 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 Ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. 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 O que é isso? 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 O que é isso?